Junho é o mês em que Portugal sai à rua para comemorar os santos populares e Lagos também tem tradição. Foi entre os dias 13 e 15 de junho que as marchas saíram às ruas lacobrigenses, vindas de várias localidades, Algarvias, Alenjanas e até de Almeirim. A marcha da Santa Casa da Misericórdia de Lagos Lar Rainha Dona Leonor saiu à Avenida dos Descobrimentos sob um tema bem atual. Realmente hoje o Viva a Liberdade, que é com o tema desta marcha, faz todo o sentido. Hoje saímos à rua com alegria, saímos à rua falando de solidariedade, livremente. Hoje realmente podemos... Aquilo que sai destas armas que nós temos aqui é o som dos cravos, não é? É um som de harmonia, é um som de solidariedade e é aquilo que o povo unido realmente representa o povo unido, que jamais estará vencido, como diz o índice interior. Foi de união que esta marcha nasceu, um trabalho de equipa que se foi construindo ao longo de vários meses. É pensada com o tempo, reúne-se um conjunto de colaboradores, pensamos no tema, depois aqui pensamos nos fatos, na costureira, avançamos com ideias, partilhamos também as ideias com a costureira, cruzamos aqui ideias e depois então passamos ao trabalho, não é? E foi deste trabalho conjunto que os fatos e os adereços foram pensados e executados. Com as magníficas cores do 25 de Abril, nada ficou por pensar. Escolhamos as cores da bandeira portuguesa, temos aqui os padrinhos, aqui, tom em verde, com as calças, preta, com a faixa dourada. Tem escrito também a Santa Casa da Misericórdia de Lagos. Temos aqui também a madrinha, que é uma senhora das otentas também, portanto, que tem a parte de cima. E depois é a saia com o chai, que faz uma segunda saia. A dona Maria Fernandes foi uma adrecista muito especial. A nossa artista, cá de casa, em que fez à mão, manualmente, fez dezenas e, podemos dizer, até centenas de cravos. À mão. É estes todos e mais os que estão nos arcos e mais alguns que ainda estão, ficam logo para o ano. É uma mulher de pormenores também, é uma mulher de pormenores. E que ela toca, não quer que mais ninguém toque. Ela começa e acaba. Exatamente. Todos os pormenores foram pensados na preparação das marchas. A marcha do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos foi mais um exemplo disso. Sob o tema da arte chávega, o canto da chávega, contou com mais de 40 elementos a interpretar esta arte tão lacobrigense e tradicional. Antes de mais foi um desafio, porque pela primeira vez temos um tema concreto na nossa marcha. Nos anos anteriores elegemos a cidade de Lagos de uma forma abstrata, mas este ano o tema tem a ver com a arte chávega. É a única, acontece-se aqui em Lagos, há muitos anos, é uma tradição da nossa cidade e sobretudo porque acontece na Meia Praia, que também ficou ligada ao 25 de Abril e neste ano que comemoramos os 50 anos. Acabamos por, de alguma forma, virar as nossas atenções para esse bairro social que foi icónico, não só pelo facto de ter sido construído na altura da Revolução, após a Revolução, como também ter sido depois imortalizado numa música do Zeca Afonso. Portanto, para nós acabou por ser um grande desafio e eu acho que correu bem. Paulo Ribeiro, em conjunto com Humberto Silva, foram os autores da música da marcha do CCD Lagos, que muito orgulha os marchantes. Foi também com muito entusiasmo que a Marcha da Nessi desfilou. Sob o tema Igualdade e Liberdade foram 36 os participantes, entre utentes e colaboradores, que orgulhosamente desfilaram sempre com o lema da capacitação e inclusão. A Marcha da Nessi deu um enorme contributo para a animação que se fez sentir entre a Avenida dos Descobrimentos e a Praça do Infante. A professora Eduarda Santos e o professor Campos, fundadores e antigos dirigentes da Nessi, apedrinharam a marcha desta IPSS. Os marchantes dançaram ao som da música a Revolução de Abril da autoria de Cláudio Rosário e colaboradores da Nessi com arranjos de Paulo Ribeiro. Quem não quis faltar e contribuir para esta animação foi a Marcha Popular do Estrela Desportiva de Benzafrim. Este ano o tema foi Os Moinhos e Moleiros de Benzafrim, destacando a importância histórica dos moinhos na vida rural de Benzafrim. O moinho do boneco, do pinelas, do serrão e da charrascosa são símbolos importantes da zona e cada um conta uma história. Foram mais de 40 participantes e 9 músicos que honraram as tradições de uma freguesia com um passado mais agrícola do interior lacobrigense. Com letra de autoria de Margarida Pacheco e música de Hélder Vicente, o tema Os Moinhos e Moleiros de Benzafrim foi interpretado por Ruto Santos e Pedro Vilaça, contando com a participação em voz do convidado especial Luís Carlos Figueiras, um filho da terra. A fazer parte desta tradição, o Clube Desportivo de Odiaschere marcou o seu desfile com o tema Liberdade de Expressão, através da forma de vestir, falar e sentir nos tempos de ditadura. O antes e o após 25 de Abril. A Tânia Bandarrinha, que é a pioneira da nossa marcha, ela dá-nos um tema, deu-me um tema a mim, com alguns tópicos que ela queria que fossem trabalhados. E a partir daí, depois eu faço a letra e faço os versos da marcha. E depois temos a ajuda também do Humberto Silva, que nos faz a música, para tudo soar, depois no fim tudo soar bem. Neste caso, trabalhamos mais também a Liberdade de Expressão, porque na nossa maioria somos mulheres, na marcha. Então a Tânia teve a ideia de trabalhar também a Liberdade de Expressão após o 25 de Abril, na parte das mulheres. Cerca de cinco dezenas de marchantes seguiram orgulhosamente, atrás de Fátima Caveirinhas, a porta Bandeiras, que também já foi marchante. Ora, sinto orgulho, porque sou nascida e criada no Adiarchi, sinto orgulho, como faço parte da direção também do clube, sinto orgulho da bandeira que carrego e do clube em si. O clube artístico lacobrigense é já um veterano das marchas de lagos, envolvendo famílias inteiras e que tem muita história e tradição. 22, 23, desde o primeiro dia, realmente que apareceram as marchas do clube, foi onde nós tivemos a ideia de as fazer, com outras pessoas, claro, com a direção do clube, naquela altura, e pronto, assim é que surgiram as marchas. E, segundo sei, têm cá a família toda a marchar? Sim, somos nós, a minha filha, o meu neto, já tive as minhas irmãs, os meus sobrinhos. A cumprir esta tradição, foram cerca de 40 participantes que desfilaram as cores do Algarve, com muita animação. O nosso tema este ano é as cores do Algarve, e, como tal, o que é que se procurou foi conseguir que os nossos fatos trouxessem um bocadinho de toda a cor Algarve, desde a praia, as nossas chaminés, as nossas laranjeiras, tudo pintado à mão, os nossos fatos, portanto, todos eles, foi posto muito trabalho manual, muito amor, muita dedicação. E foi também, com muita dedicação e carinho, que esta tradição nasceu há mais de 20 anos, pelas mãos das várias associações e de clubes lacobrigenses. Em 2017, o município abraçou esta organização e vai já na sua quinta edição, sendo sido interrompida pela Covid. Agora conta com várias atuações de grupos corais, folclóricos e populares, tasquinhas de comida tradicional e muita animação. Os santos populares irão continuar a sua celebração, um pouco por todo o Conselho, até o final do mês. Aplausos 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 Aplausos